A partir de agora, você vai curtir CD Especial Fim de Ano dos Guri Um canto pra penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no campo da vida Não sei o que faço sem ver Céu na hora O seu iPhone está aqui Montana do Léo Golfe do Isma Lídia Assessoria Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sei, tá nos jogando de quatro na roda Céu na hora O seu iPhone está aqui Montana do Léo Golfe do Isma Lídia Assessoria Vai, 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 vai Levanta a mão O papai chegou DJ Otávio A vibe que contagia a galera Transcrição e Legendas podirda Céu na Hora, o seu iPhone está aqui. Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estava me esperando pra jantar. Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Eu saí do meu trabalho e num bar então passei. Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei. Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu. Foi aí que eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda conversa porque eu não pensava ouvir jamais. E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde. E a razão porque você me perdeu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde. Não adianta chorar, não adianta sofrer. E a razão porque você me perdeu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvir jamais. E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde. E a razão porque você me perdeu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito bem quem falava de você. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andoinha machucada procurando salvação Veia ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação BJ Otávio Seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andoinha machucada procurando salvação Feito fera, machucada e arrasada Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a angurinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Golfe do Isma Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Não importa agora as palavras Que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra seu favor Eu não guardarei Eu vou Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar E se o vento hoje sopra o seu amor A vibe que contagia a galera A vibe que contagia a galera E se o vento hoje sopra o seu amor E se o vento hoje sopra o seu amor E se o vento hoje sopra o seu amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela